Bom dia, galera! Estou aqui no quarto do Maikito. Hoje eu vou desmontar o berço dele, porque ele não está mais usando. A gente já fez o teste com a nova cama. E eu já estou me acostumando com a minha cama nova. Nossa, você dormiu com Hot Wheels e tudo, e com tablet e com Doraemon, com a minha aranha dando tchau e tudo loucura. Meu Deus, que menino multitarefas. Ai, que chulé, pai. Eu vou cair para trás. Dez. Três. Cinco. Cinco? Já ouviu quatro? Você pulou quatro. Hot Wheels. Nossa, ele só beija os bonitão, nossa. Hot Wheels. Olha, a cortada de grama mereceu outro beijo. Beijinho. Nossa, esse aqui eu gostei, pai. Esse é o beijo, é o camaro. Bom, vamos desmontar o berço. Eu já trouxe as ferramentas aqui, ó. Já está tudo preparado. Trouxe água muito importante, né, velho? Mais importante com a chave de fenda. Quer água? Dá. Já está tudo preparado? Beijo! Excelente! Pronto, o berço desmontado, o Maikito ajudou, né Marcos? Se não fosse eu, esse berço ia ficar aqui oito anos. Agora eu vou descer o berço pra garagem, esperar a Claudia chegar do mercado e que ela foi no mercado fazer a compra da semana, hoje ela foi sozinha, eu fiquei aqui com o Maikito pra agilizar. E mais tarde vai ter churrasco aqui em casa, a gente convidou o Anderson e a Fran, e o Romulo e a Mirella, pra quem não conhece o Romulo e a Mirella, eles são do canal Travel and Share, é um casal de brasileiros que tá dando a volta ao mundo, eles saíram do Brasil de carro, já passaram pela Argentina, atravessaram Estados Unidos, Canadá, vieram pra Espanha em Madrid, eles estavam na semana passada, e hoje eles estão em Granada, com o incidio deles estarem passando por Granada, então a gente combinou pra fazer um churrasco hoje aqui em casa e trocar uma ideia e encontrar eles aqui. Eu vou deixar o link do canal deles aqui na descrição, se você quiser conhecer um pouquinho mais da história deles, entrar lá que é muito legal, eles postam vídeo todos os dias também, estilo daily vlog, igual o que eu faço aqui no meu canal. Belezura? Fala Travel and Share, Doraemon, Travel and Share, Doraemon, Travel and Share. E tem o canal do Anderson e da Fran também, que vocês já devem conhecer, que é o canal Simbora, canal que fala sobre a Espanha, dicas de Espanha, pesquisa de preços aqui de produtos na Espanha, como é a vida do imigrante na Espanha, então entra lá se você tá interessado também e se inscreve no canal Simbora, e os dois canais vão estar aqui na descrição pra você se inscrever, tanto o Simbora, quanto o Travel and Share, entra lá nos dois canais e fala Eu vim pelo Brancoala nesta merda! Tô aqui no centro de Granada, vim buscar o Rômulo e a Mirella, levar eles lá pra casa pro churrasco daquele jeitão. Eles tão aqui perto, já falaram, tô falando no Whatsapp aqui com eles, acho que eles tão por ali ó. Eles tão ali ó, olha onde eles tão ó, perdidos pela cidade, e aí cara, beleza? Vim sozinho? Vim sozinho, tudo bom? Oi, prazer, prazer! Bom, prazer, a gente já se conhece, mas pessoalmente não, né? A gente se conhece pessoalmente não, a gente fala sempre assim. A gente tem um amigo virtual que a gente vai conhecer pessoalmente hoje. Bom dia, bom dia a nada, essa se for pra você. Tem um cara editando vídeo aqui na minha sala, não sei nem quem é esse cara aqui ó. E aí Romulo? Deixa eu pegar a parte do Marquita. Tá finalizando? O Romulo tá terminando de editar o vídeo de... é o vídeo de hoje do teu canal? De ontem! Tá bem legal, né? Ficou com quantos minutos o vídeo no final? Vai dar uns 25 minutos. Olha! Vai ter um drone aí, né? Um drone aqui em cima da casa, do branco. Legal, cara. Ele gravou umas imagens de drone também aqui fora, ficou muito legal ali na... A gente foi na pracinha também, onde o Marcos brinca. Vai ficar legal pra caramba. Isso é uma maquinha do vídeo. Não gostei muito desse churrasco, churrasco, churrasco. Todo mundo comendo carne e eu queria leite, pai. Cadê todo mundo nessa mesa? Eu quero tomar café, ninguém aparece. Tem que ficar esperando aqui, tem que ficar esperando. O que você vai tomar? Nescau? Nescau com leite, né? Que isso? Letra E não tá feito. Olha a taça do Marcos, deixa eu ver. O que que tá escrito? Portugal, olha. Olha o que a mamãe trouxe. Melaninha. É, melancinha pra você. Dá um beijo Nescau, dá um beijo. Ai, que gostoso. Tchaca! Dá um beijo em Portugal, dá um beijo. Ai, Portugal, eu te amo. O que que você fez pra gente, amor? Arroz, feijão, uma saladinha mista e um franguinho de panela aqui com batata. Parece que a gente tá no Brasil. É, hoje tá bem... A gente viajou nos Estados Unidos e Canadá e não estamos no almoço assim não. É bem caseira a comida. E Maiky, tu vai comer o que, Maiky? Aqui o pratinho dele, ó. Arroz, feijão também, franguinho, batata. Vê que esse prato pequeno pra você beber, acha que eu não como. A gente vai almoçar agora, eles estão preparando as malas já pra ir embora. Daqui a pouco a gente vai levar eles lá pra rodoviária. Eu não vou ficar até amanhã agora. Nós não vamos mais ir embora. Mentira! Com o almoço e jato assim todo dia. Mas tem que ir embora. Mas a gente vai voltar. A próxima vez que a gente voltar, a gente volta com o cara. Ai, eu fiquei mal feliz. Música Tá convidado pra viajar uma parte conosco. Tô dentro. Tem lugar no carro. Tem lugar pra vocês três, quatro. Não precisa ser na Espanha, pode ser na Itália, pode ser no Marroco, qualquer lugar. Tamo dentro. Música Fala galera, acabei de deixar o Romulo e a Mirella na rodoviária aqui de Granada. Eles vão pra Madrid agora. Depois de Madrid eles vão pra Holanda. Meu, depois eles vão visitar Marrocos. Eles vão passar pela Oceania. Loucura, cara. Eles tão dando a volta ao mundo de verdade. Volta ao mundo mesmo. Eles já passaram pelos Estados Unidos, Canadá. Meu, é muito legal o canal deles. Foi muito legal a visita deles. Agradeço de coração a visita. Um beijo pra vocês, Mirella e Como se vocês estão assistindo. E voltem sempre que vocês quiserem. As portas da minha casa vão estar sempre abertas. E pra quem quiser assistir o que aconteceu no dia de ontem lá em casa. A gente assou uma carne e fez um churrasco. Todo mundo junto. Esse vídeo foi postado lá no canal deles. Do Romulo e da Mirella. Que é o canal Travel and Share. Então se você quiser assistir como foi o dia ontem aqui em casa. Um churrasquinho maroto com o Maikito e toda a galera. Entra lá no canal deles. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O link do canal, o link do vídeo. E fala que você tá chegando pelo Brancoala. Deixa lá um comentário. O Maikito mandou avisar que esse churrasco tá uma merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.